Fala estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre regra de três composta. É mais fácil do que você pensa, hein? Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar. Regra de três composta é um método para resolver exercícios de razão e proporção entre três ou mais grandezas. Bom, cada professor tem um jeito peculiar de ensinar o que ele acha melhor. Eu vou tentar te passar o da melhor forma possível. Mas antes disso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos para o exercício diretamente. Em uma empresa, dez funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. Então eu tenho três grandezas. Eu tenho a grandeza funcionário. Tenho a grandeza peças e tenho a grandeza dias. O exercício disse que dez funcionários produzem 150 peças em 30 dias. O número de funcionários que a empresa vai precisar, então quantos funcionários? A empresa vai precisar para produzir 200 peças, tá aqui, 200 peças em 20 dias. É ok. Bom, calma, devagarzinho. Você vai ter que comparar a grandeza que você quer saber com as demais grandezas separadamente. Eu vou comparar primeiro funcionário com peça e depois vou comparar funcionário com dias. Vou comparar a grandeza que eu quero saber com cada uma das demais separadamente. Como assim comparar? Assim como na regra de três simples, nós temos que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na videoaula de regra de três simples, eu coloquei as setas. Aqui eu não vou colocar as setas. A seta vai ser mentalmente. Aqui eu vou usar a letra D para diretamente proporcional e a letra I para inversamente proporcional. Vamos lá? Vamos comparar primeiro funcionários e peças. 150 peças para 200 peças aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se para produzir 150 peças eu preciso de 10 funcionários. Para produzir 200 peças no mesmo período de tempo, eu vou precisar de mais ou menos funcionários. Mais funcionários. Se eu aumento o trabalho, eu preciso de mais funcionários. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou vir aqui embaixo da letrinha D, da peça, e vou colocar a letrinha D para simbolizar que é diretamente proporcional. Bom, vamos ver então a quantidade de dias. 30 dias para 20 dias aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se para fazer o serviço em 30 dias eu preciso de 10 funcionários, para fazer em 20 dias eu vou precisar de mais ou menos funcionários? Mais funcionários. Se eu quero que o serviço fique pronto mais rápido, eu preciso de mais gente trabalhando. Se eu aumento a quantidade de dias, diminuiu a quantidade de funcionários. Se eu diminuo a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de funcionários. Então dias e funcionários são inversamente proporcionais. Por isso que eu vou vir aqui no dias e colocar a letrinha I de inversamente proporcional. Já está meio caminho andado. Como que vai ser a resolução? Você vai escrever primeiro a grandeza que você quer saber. Eu quero saber funcionários, né? Então eu vou escrever primeiro essa razão. 10 sobre chance. 10 sobre chance. E vai igualar a multiplicação das demais. Só que elas devem estar na forma diretamente proporcional. Essa aqui está diretamente, coloco do jeitinho que está aqui para cá. 150 sobre 200. Essa está inversamente. Então eu vou ter que colocar aqui o inverso. Eu vou inverter. Então vai ficar 20 sobre 30. Pronto. Resolvendo isso aqui, você vai conseguir resolver qualquer exercício de regra de 3 composta. Não interessa quantas grandezas. São 3, 4, 5, 6 grandezas. O jeito de resolver desse jeito aqui vale para todos. Então você... A sequência é... Primeiro, verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como você vai fazer isso? Comparando a grandeza que você quer saber com cada uma das demais grandezas separadamente. Segundo, escreva primeiro a razão da grandeza que você quer saber e iguale a multiplicação das demais na forma diretamente proporcional. Se for direto, você repete do jeitinho que está lá. Se for inverso, você inverte. Inversamente proporcionais, você inverte a grandeza. Bom, então aqui o que eu faria? Eu não posso fazer diretamente cruzado aqui. Vamos resolver primeiro 150 vezes 20, depois eu multiplico por chance. 200 vezes 30, depois eu multiplico por 10. Só que tem um jeito para facilitar as contas. Mais uma vez na videoaula de Régras 3 Simples, eu te disse. Igualdade de frações, você pode simplificar na vertical ou na horizontal. Multiplicação de frações, você pode simplificar na vertical ou na diagonal. Por exemplo, eu poderia simplificar o 10 com o 150, porque é uma igualdade de frações. Porque se aqui é uma multiplicação, é como se isso fosse uma fração só. Eu posso simplificar também o 10 com o 20, se eu quiser. Posso simplificar o 150 com o 200. Posso simplificar o 20 com o 30. Posso simplificar também o 150 com o 30, porque é uma multiplicação de frações. Eu posso simplificar na diagonal. Poderia simplificar também o 20 com o 200. Mas eu não posso simplificar 200 com 30, porque multiplicação de frações nós fazemos de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, na multiplicação, você pode simplificar na vertical ou na diagonal. Acompanhe o raciocínio e vai ficar bem fácil. Olha só. Bom, eu vou simplificar esse zerinho com esse zerinho, esse zerinho com esse zerinho. Ok? Vou simplificar o 15 e o 20 por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Ok? Agora eu tenho 3 aqui em cima e 3 aqui embaixo. Posso simplificar também. 3 por 3, 1. 3 por 3, 1. Agora eu tenho o 2, que eu posso simplificar com o 10, ou eu posso simplificar o 2 com o 4. Ok? Vou simplificar com o 4. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, observe que ficou chance vezes 1, chance, chance vezes 1, chance. Igual. E aqui ficou 10 vezes 2, 20. 20 vezes 1, 20. Pronto. Então, eu vou precisar de 20 funcionários. Viu que simples? Vamos fazer mais um. Mais um para você praticar. Numa fábrica de peças de automóveis, 200 funcionários trabalhando 8 horas por dia, produzem juntos 5 mil peças por dia. Devido à crise, essa fábrica demitiu 80 desses funcionários e a jornada de trabalho dos restantes passou a ser de 6 horas diárias. Nessas condições, o número de peças produzidas por dia passou a ser de... Vamos lá? Mais uma vez, eu tenho três grandezas. Peças, funcionários e horas por dia, tá? Então, peças, funcionários e horas por dia. O exercício disse que 200 funcionários, tá aqui, trabalhando 8 horas por dia, está aqui. E produzem juntos 5 mil peças. Também está aqui, 5 mil peças. Devido à crise, essa fábrica demitiu 80 desses funcionários. Se eu tinha 200 funcionários e foram demitidos 80 funcionários, sobraram 120 funcionários. E a jornada de trabalho dos restantes passou a ser de 6 horas diárias. Nessas condições, qual o número de peças a ser produzida? Então, mais uma vez, eu vou comparar a grandeza que eu quero saber com cada uma das demais separadamente. Bom, 200 funcionários para 120 funcionários. Eu aumentei ou diminui? Eu diminui. Se 200 funcionários produzem 5 mil peças, 120 funcionários vão produzir mais ou menos peças no mesmo período? Vão produzir menos peças. Se eu diminuo a quantidade de funcionários, diminuo a quantidade de peças. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Está aqui. Vamos para o outro. 8 horas por dia para 6 horas por dia, eu aumentei ou diminui? Eu diminui. Se trabalhando 8 horas por dia, os caras produzem 5 mil peças em um período de tempo, trabalhando 6 horas por dia, eu vou produzir mais ou menos? Menos. Se eu diminuo a quantidade de horas trabalhadas, eu vou diminuir a quantidade de peças produzidas. Então, essa grandeza aqui é diretamente proporcional. Agora, vamos resolver. Escreva primeiro a razão da grandeza que você quer saber. Então, 5 mil está para a chance. E iguale a multiplicação das demais na forma diretamente proporcional. Essa aqui está direta. Então, já vou colocar do mesmo jeitinho. 200 sobre 120 vezes. Essa também está direta. Vou colocar do mesmo jeitinho. 8 sobre 6. Ok? Bom, vamos lá então. Eu vou simplificar esse zero com esse zero. Vou simplificar o 20 com o 12, tá? Por 4. 20 dividido por 4, 5. 12 dividido por 4, nós vamos encontrar 3. Ok. Vamos ver o que mais que eu posso simplificar. Eu não posso simplificar o 3 com o 6, porque aqui é uma multiplicação. Também não posso simplificar o 5 com o 8, porque não dá para simplificar. Mas eu posso simplificar o 8 com o 6, por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Bom, você pode simplificar o 5 mil com o 5, se você quiser. Não tem problema, porque é uma igualdade de frações. 5 por 5, 1. 5 mil por 5, fica 1 mil. Se você quiser, também pode simplificar o 1 mil com o 4 de lá, porque é uma igualdade de estar no horizontal por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 mil dividido por 4, 250. Então, olha o que ficou. Chas vezes 1. Chas vezes 1, vezes 1. Chas. Igual. 250 vezes 3. 750. 750 vezes 3. 2.250. Pronto. Letra B. Então, o pessoal iria produzir 2.250 peças. Vamos mais um exercício para você praticar, hein? Estou te ajudando, hein? Vamos lá. 15 operários trabalhando 8 horas por dia demoram 16 dias para fazer um muro de 80 metros de comprimento. Agora, eu tenho 4 grandezas. Eu tenho a grandeza operário, tenho a grandeza horas por dia, tenho a grandeza dias e tenho a grandeza do comprimento do muro. Está aqui. Ele diz que 15 operários, 15 operários trabalhando 8 horas por dia em 16 dias fazem 80 metros de comprimento. Se a quantidade de operários fosse reduzida para 10, então se fosse 10 operários, a quantidade de horas por dia que precisariam trabalhar para em 24 dias, então em 24 dias, fazer um muro de 90 metros de comprimento com a mesma espessura e altura que o anterior seria de... Então, eu quero saber a quantidade de horas por dia. Vai seguir o fluxo. Segue o fluxo. Compare a grandeza que você quer saber com as demais separadamente. Então, vamos lá. 15 para 10. Aumentou ou diminuiu? Eu diminuí a quantidade de operários. Se 15 operários fazem o serviço lá que eles têm que fazer trabalhando 8 horas por dia, para fazer o mesmo serviço na mesma quantidade de dias, 10 operários vão precisar trabalhar mais ou menos horas por dia? Mais horas por dia. Eles vão ter que precisar trabalhar mais. Então, se eu diminuo a quantidade de operários, eu vou ter que aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que eu cheguei aqui e coloquei a letrinha I. Agora, dias. 16 para 24, aumentou a quantidade de dias. Se para fazer o serviço em 16 dias eu trabalho 8 horas por dia, se eu fizer o mesmo serviço em 24 dias, é porque eu vou trabalhar mais ou menos horas por dia? Menos horas por dia. Se eu estou demorando mais, eu estou trabalhando menos. Então, eu aumentei a quantidade de dias, diminuí a quantidade de horas por dia. Então, são grandezas inversamente proporcionais. 80 metros para 90 metros. Aumentou, diminuiu? Aumentou. Se para fazer um muro de 80 metros de comprimento, eu preciso trabalhar 8 horas por dia, para fazer um muro de 90 metros de comprimento, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas por dia. Mais horas por dia. Se eu aumento o comprimento, se eu aumento o serviço, eu vou ter que aumentar as horas. São grandezas diretamente proporcionais. E agora, professor, como que eu faço? Do mesmo jeito, escreva primeiro a razão da grandeza que você quer saber. Então, 8 está para chance. Assim como, e escreve igual a multiplicação das demais na forma diretamente proporcional. Esse está direto? Inverte, então. 10 sobre 15. Vezes. Esse está direto? Não. Está inverso. Inverte. 24 sobre 16. Esse está direto? Sim. Então, repete. Vezes 80 sobre 90. Vamos simplificar tudo que der agora, tá? Vou simplificar o zero com o zero. Olha que bacana. Eu tenho o 8 de cá e o 8 de lá, porque eu tirei o zero. Vou simplificar por 8. 8 por 8, 1. 8 por 8, 1. Vou simplificar o 24, 16 por 8. 24 dividido por 8, 3. 16 dividido por 8, 2. Vou simplificar o 10 com o 15, por 5, tá? 10 dividido por 5, encontraremos 2. 2, 15 dividido por 5, encontraremos 3. Certo? Vamos prosseguir. Olha aqui, ó. O 3 com esse 3, pá, pá, ficou só 1. O 2 com esse 2, pá, pá, ficou só 1. Olha, só sobrou número nenhum. Sobrou. Sobrou o 9 aqui, ó. Tchãs vezes 1, tchãs. 1 vezes 9, 9. Então, eles teriam que trabalhar 9 horas por dia. Então, não esquece. Fazendo o que eu te disse, você resolve qualquer exercício de regra de 3 composta. Essa foi mais uma videoaula. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no joinha, comenta lá embaixo que eu vou te responder. Qualquer dúvida, pode comentar. Vai lá, coloca pra você receber as notificações. Que logo mais nós teremos mais videoaula. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!